Aí gente, quebra panela aqui ó, resgatando a cultura brasileira. Quebra panela é assim, a marido fazendo, né? Bom demais. Eu quebro a panela aqui, a marido produção. Sai daí, doida! Não deixa, deixa eu andar nesse campo aí. Vai, vai! É! Ah, porque a minha só dois ver. Tá bom, tá bom. Tá bom! Não paga, não paga, Júlia! É, o caba panela, vai Júlia! É, lá atrás com uma sobrinha aí. Vai, vai! Vai aí, mocha! É o caba panela aí! Tá esquentando! Vai, levanta! Vai, levanta! Vai, vai! É o panela aqui! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, Rui! Vai, Rui! É o panela! É a panela! É a panela! Vai, Neto! Vai, menina! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Valeu, valeu! Valeu! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não é a bola pra cá, vem essa aí pra cá cá. Ei, meu, tá bom, não, hein? Vocês saem? Saiu o dedo e o canto. Pra cá, pô. Saiu o dedo e o canto. Meu Deus do céu. Bom demais, bom demais. Vou na Margarida, é, que vai agora. Margarida que vai, é. Vocês saem, tem um beco, então a Margarida vai pro fó. Vem, volta, Margarida, para. Vai pra Margarida. Tá todo mundo que eu tô aqui, bacana. Quebra a panela, vem agora, Margarida. Pra esquerda, Margarida. Pra esquerda, Margarida. Pra esquerda, vai pra esquerda, Margarida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem pra direita, Margarida, pra direita, Margarida. Chega, chega pra direita, vai. Pra direita, Margarida. Vem pra direita. Vem! Pode ir, pode ir! Esquerda! Direita! 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 Saqueira lá! Direita! 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 Vem pra direita! Pra direita! Vai! Vai! Procureiro! Direita! Direita! Esquerda! Esquerda! Pra esquerda! Vai! 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 Valeu! Valeu! Tira o pano! E dá a quebrar! Vem! 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 Ela deixou a mão. Ela deixou a mão. Chega, meu filho. Pegar o zinquinho pra um shake.